e sejam bem-vindos a mais um vídeo a gente vai reagir hoje aqui ao novo anúncio de mais monsters sobre o festival de ei vamos ver né Ai cara o que será que vai ter de novo é um poema exceto um todo mundo tava celebrando exceto um é sempre o Tyson né mano já deixa seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito eita eita que que é isso véi mano o que que o Matt tá fazendo véi tá uma legenda você perdeu o som no seu coração estou aqui para te ajudar Tyson nada que você pode dizer me ajuda a minha fantasma do ei eu esqueci a tradução de ei em português happy birthday a legenda botou birthday ok down on fire down on fire vai ter o bebê papai uli presas que bebê cara finalmente gente boa precisa se que bebê e vai ter papai uli bebê também né e aí e aí e aí e aí olha papai uli bebê a carinha dele e aí e aí e aí e aí e aí dois novos monstros para dar uma pai e aí e aí e aí agora tá no no nosso monstros os fantasmas ok casual eventinho casual aí meu deus cara ok um presente para magp o box ali mandando um show brabo ok nada nada mudou praticamente ali ilha wablin vai ter wablin raro novo ok ok olha escargo raro que bonito tem mais o belo mano belo fish épico monculo raro caraca o belo fish épico é um peixe bolha ninguém tá vendo o tyson tá mostrando o futuro mano mano que estranho ver o tyson assim literalmente a morte mostrando que o tyson o futuro se ele não jogar mais monstros eita eita ok ele nunca perdeu um login diário a partir de hoje ele nunca perdeu um login diário velho ok festival of yay júnior e mais monstros coming soon coming soon então tipo não vai chegar agora só tem o do downfire deixa eu ver eu não vi ah tá a downfire tá disponível agora essas coisas aqui do mais monstros em breve então não tá agora entendido senhor entendido vamos lá tamo no downfire tamo aqui no do off inclusive um panqueleto eu consegui fazer outro panqueleto? é eu fiz outro panqueleto ó tem esse aqui tem outro ali deixa ele aqui já e aí aparentemente é pra ter aqui presa ski e papaiuli não é mesmo? porque lá no trailer tava mostrando não tem nada sinceramente gente não tem nada aqui velho cara o que tá acontecendo mano? não vai ter nada hoje? então é só um trailer? porque as coisas do mais monstros tá mostrando o que? é coming soon as do downfire tava available now vamos ver né tô aqui na página do downfire e não tem nada tipo aqui tá falando do spooktackle júnior né o espetáculo júnior não tem nada pra atualizar não tem nada pra atualizar também o mais monstros normal então eu não sei ó atualizações disponíveis nada só brawl aqui que atualiza tal não sei não entendo o que tá acontecendo olha só gente no final do trailer ainda bem que eu vi isso ó aparece o silhueta do monstro novo do ateliê etéreo olha lá uma duas três quatro cinco seis cabeças cinco cabeças não sei aqui deve ser duas não sei mas tá aí parece uma aranha sei lá também tem dois pés aqui não sabemos o que é mas isso aqui deve chegar só pro fim do ano tá ligado mas é isso gente não lançou nada no downfire até agora já fazem meia hora depois e não tem nada lá então infelizmente o vídeo vai ficando por aqui sem nada novidade nenhuma porque não lançou e é isso nos vemos no próximo vídeo até mais f f vídeo